Se você está trocando de celular do Android para o iPhone, eu tenho certeza que a sua principal dor de cabeça é como fazer para poder importar todas as conversas do seu antigo Android direto para o seu novo iPhone Nesse vídeo eu vou te mostrar duas formas de fazer isso e uma delas vou te mostrar como baixar o backup do WhatsApp do Google Drive direto para o seu iPhone Olá, seja muito bem-vindo, meu nome é Rubinho e você está no canal Neuralizando Tech Pois bem, como prometido, vou te mostrar duas formas de fazer essa importação de conversas do WhatsApp direto para o seu iPhone Uma delas vai ser uma espécie de gambiarra, por que é uma gambiarra? Porque você vai ter acesso apenas às conversas para consultá-las no futuro E eu recomendo que você faça essa gambiarra justamente para que caso de algo errado você tenha como consultar essas conversas no futuro Beleza? Como que você vai fazer? Você vai vir aqui no menu de configurações, você vai clicar em conversas E aqui você vai descer aqui embaixo, aqui embaixo você pode ver que tem a opção de backup de conversa Só que a gente não vai clicar nela ainda A opção que a gente vai utilizar é o histórico de conversa E aqui você vai ver que tem esse botãozinho aqui em cima, de exportar as conversas Você vai clicar sobre ele e quando você clicar vai aparecer todas as suas conversas As pessoas que você quer salvar as conversas, você seleciona E depois clica em exportar, seleciona para qual e-mail você quer enviar essas conversas E dessa forma você vai ter acesso a essas conversas tanto lá no seu iPhone, quanto no seu Android ou no seu computador A qualquer momento, lembre-se que isso é só uma gambiarra, não tem como você enviar mensagem para ninguém E nem receber mensagem Você vai salvar ela num formato PDF ou HTML somente para consulta, beleza? Voltando na nossa opção aí, onde a gente vai estar de fato mudando, migrando o WhatsApp para o iPhone Do Android para o iPhone, o que a gente precisa fazer? A primeira etapa é a gente preparar aí o nosso backup Você vai vir aqui no início de configurações, vai clicar novamente em conversas E aqui embaixo, agora sim, nós temos aqui backup do WhatsApp e histórico de conversa Você vai clicar em backup do WhatsApp e aqui você pode notar que a gente tem aqui Presta muita atenção nisso que isso é importante, tá gente? Google Drive foi feito backup às 3 horas da manhã Está aparecendo em horas, é porque é da manhã Talvez no seu aí pode aparecer uma data Você vai decidir se você quer importar a partir dessa data ou se você quer importar de hoje Se você quiser importar de hoje e não perder nenhuma conversa Você vai clicar em fazer backup Lembrando que vai depender muito do tamanho do seu backup Se for grande vai demorar bastante tempo Se for menor vai ser um pouco mais rápido Então agora vai lá para um detalhe muito importante para eu ser bem transparente com vocês Está vendo que o meu backup de conversa tem 4GB, ponto 6, ele é muito grande Então vai demorar muito para eu fazer Esse exemplo eu estou mostrando aqui para vocês Só que eu vou usar um outro número para poder fazer essa importação com bem menos conversa Para ser mais rápido Porém você pode fazer tranquilamente que vai dar certo para você Não vai demorar uma eternidade Mas se você tiver 4GB vai demorar aí umas 3, 4 horas para você fazer tudo Então pronto Clica aqui no botão fazer backup Ele vai iniciar um backup Quando esse backup concluir você está pronto para seguir para a próxima etapa Beleza? Então vamos lá Beleza, para a gente fazer esse procedimento você vai precisar de um computador E esse software de terceiro que o link dele está aqui embaixo na descrição desse vídeo Então para a gente começar esse é o software Aqui a gente tem a opção de transferir o WhatsApp Dados do WhatsApp entre o dispositivo Android e iOS Tanto o WhatsApp comum quanto o WhatsApp Bills Então vamos lá O método que a gente vai utilizar é o do Google Drive A gente vai restaurar o backup do WhatsApp do Google Drive direto para o iPhone Então se você fez aquele procedimento que eu mostrei no começo do vídeo O seu WhatsApp vai estar lá no seu Gmail E agora você vai vir aqui e vai colocar o mesmo Gmail para onde você enviou aquele backup Completinho para lá Você enviou, tem certeza que está lá Você vai fazer agora o passo a passo a partir de agora Vamos colocar aqui então o nosso Gmail e confirmar Pronto, demos as permissões, adicionamos nossa conta Google E já localizou, o software já localizou todos os backups que eu tenho de todos os WhatsApp aqui dentro Número 1, número 2 e número 3 E o backup de 4GB que eu mostrei lá para vocês ele está bem aqui Só que a gente não vai utilizar esse backup A gente vai utilizar desse número aqui Que ele é um pouco menor Você pode reparar que ele só tem 190 MB Enquanto o outro tem 4GB Que é mais de 4000 MB Então vamos selecionar essa aqui Vamos clicar aqui embaixo em Download Para poder fazer o download do Google Drive Do backup do Google Drive que estava no Android A gente fez ali o backup para o Google Drive do Android E agora a gente está com ele no computador E no computador é só a gente jogar direto para o iPhone Vamos aguardar o download ali Como você pode ver é bem rapidinho É bem rápido Por isso que eu estou fazendo com esse backup que é menor Mas no seu caso aí se o seu backup for um pouco maior Você pode estar utilizando o software que vai dar conta tranquilamente Só vai demorar um pouquinho mais, beleza? Nessa etapa aqui agora você vai inserir o seu número de telefone Aquele número que você está migrando do Android para o iPhone E não importa onde que está o chip Você já pode ter colocado o seu chip no seu iPhone Ou o seu chip está no Android Só vai precisar receber o código de confirmação Então vamos colocar o número Pronto, o número colocado corretamente Agora você vai clicar aqui no botãozinho para verificar Para receber o código de confirmação Nessa etapa aqui te dá um alerta E esse alerta é muito importante Você tem que ir lá no seu WhatsApp E antes de você seguir Desativar a verificação em duas etapas no seu celular Como fazer isso? Ainda aqui no seu Android Você vai vir aqui em conta Configurações, conta Aqui confirmação em duas etapas E aí você vai colocar aqui Desativar Para desativar a confirmação em duas etapas Então pronto, já fizemos a desativação Agora a gente pode continuar o passo a passo Vamos clicar aqui em desabilitado Para poder confirmar que já fizemos essa desabilitação E agora vai solicitar um código de seis dígitos Um código de seis dígitos ou um código de verificação em voz Foi enviado para o número Então você vai verificar lá no telefone Para ver se você vai receber esse código de confirmação Pronto, chegou aqui no celular o código Está vendo aqui? O meu código é esse aqui 301, 309 Vou colocar ele aqui para poder confirmar Prontinho, código inserido Vamos clicar aqui no botão verificar Se tudo estiver certo A gente vai avançar para a próxima etapa Sem nenhum tipo de problema Antes de continuar Se você estiver gostando desse vídeo Já deixe seu joinha Comenta aqui embaixo De qual versão do Android Para qual versão do iPhone Que você está fazendo a migração De conversas do WhatsApp Para que se esse vídeo não der certo para você Eu posso fazer outro vídeo Para poder te ajudar Beleza? Vamos que vamos Pronto, conseguimos então Fazer o download do backup de conversas Do WhatsApp Que estava no Android Para o computador Agora a gente vai clicar Em restaurar No dispositivo E é aí que entra o iPhone Estou com o iPhone da patroa aqui Vou utilizar ele para poder fazer A importação da conversa Agora nessa etapa A gente vai conectar Um cabo de dados aqui O cabo original do iPhone Conecta aqui E conecta ali no USB Do computador Onde foi feito o download Desse backup de conversa Do Android Quando você for conectar O seu iPhone No computador Vai pedir para você Confiar Naquele dispositivo Onde você está Conectando Então você confirma E aí você vai conseguir Ter acesso ao seu iPhone Com o software Se você conectou E está tudo certinho Então agora você vai clicar Aqui no botãozinho Restaurar No dispositivo Que no caso É restaurar No iPhone Beleza Aqui nessa etapa Você pode vir aqui E voltar para trás Clicar aqui na setinha Para voltar E verificar Qual que é o tamanho Do seu backup E aqui fala Certifique-se Que o dispositivo De destino Tem espaço suficiente Para restaurar E aqui mostra O modelo do celular Para onde que você Vai estar restaurando Então se tiver certo Se é o modelo Do seu celular Que você está restaurando Você vai clicar Em restaurar No caso O seu iPhone Então vamos clicar Aqui em restaurar Para ver o que aparece Detectado O WhatsApp Não instalado Em iPhone Instale o primeiro Então a gente precisa Instalar a versão Do WhatsApp Para onde a gente quer Enviar esse backup De conversa Para onde a gente quer Importar Vamos fazer a instalação Nessa etapa Aqui você precisa Instalar o WhatsApp No seu iPhone Instala ele Ativa o WhatsApp Não importa a conversa Quando você vai avançar Vai falar Que não detectou Nenhum backup Então você vai pular O backup E aí Você vai colocar Que você está logado Nessa etapa Aí você coloca Que está logado Para poder avançar Então agora Você clica aqui No botãozinho Logado Vai aparecer aqui Para você selecionar Os arquivos de mídia Que você deseja Transferir Que você deseja Mandar para lá Você vai largar tudo Selecionado Marca aqui a caixinha Selecionar tudo Clica no botãozinho Continuar Pronto A sincronização Das conversas Que você baixou Do Google Drive Já está sendo instalado Agora no iPhone Ela está fazendo A importação Então só recapitulando De forma bastante rápida Enquanto faz Essa importação Aqui Enquanto está restaurando Primeiro Você vai fazer um backup No seu Android Jogar ele no Google Drive Depois que ele foi Para o Google Drive Você vai instalar O programa Que está o link Aqui na descrição Num computador Instalou lá Você vai clicar Na opção Restaurar o backup Do Google Drive No iPhone Depois dessa etapa Agora você vai baixar O backup Do Google Drive No computador Em seguida Você vai baixar O WhatsApp limpo No Android No seu iPhone No seu iPhone Você vai ativar O WhatsApp Vai pular A importação De backup E aí por fim Você vai clicar em logado E vai começar Essa importação Que é a etapa Que a gente está Bom, se passou Alguns minutos Eu acho que uns 10, 15 minutos Estamos em 29% Como você pode ver Esse processo Vai demorar Mais ou menos Uma hora Para poder concluir E eu não vou ficar Esperando tudo isso Porém É somente isso Que você tem que aguardar Para poder concluir Mas essa é a etapa final Se no seu caso O seu iPhone Desconectar O cabo Por algum motivo Desconectar E aparecer iPhone desconectado Basta você repetir O processo Que eu acabei de te mostrar Avançar até o final E tudo certo E se você tiver Qualquer dúvida Pode comentar aqui embaixo Se não der certo Para você Comenta o modelo Do seu celular Que eu vou ter O maior prazer Em te ajudar Tchau 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 Tchau